O que que ganha, a plataforma ganha com mais usuários jogando o jogo? Tipo, ela falou ali, ah, eu posso perder o usuário jogando o jogo. Tipo, na minha cabeça, vem, ah, tudo bem, tem os jogos que são pagos, e os jogos que não são pagos. Ué, depende de como eles querem ganhar, né? Existe a monetização, né? Até jogos gratuitos, eles têm coisas pra comprar dentro, que não influenciam no teu jogo. Que são os negocinhos. Gema, tipo gema. É, pra tu comprar uma roupinha pro teu personagem, entendeu? Que eles ganham milhões com isso, com roupinha. Entendi. Qual é o jogo que a maior parte da receita vende venda de skins dessas roupas? Free Fire. É o Free Fire mesmo? É, o Free Fire, ele, por exemplo, toda a receita dele, porque ele é um jogo gratuito. É, ele é gratuito. Ele é gratuito. Isso que eu tô perguntando. Ah, não foi tão idiota, então. Não, claro que não. Tem roupas do skin do PUBG que tu pode vender na Steam, que valem 10 mil? É, muito jogo, ele é totalmente gratuito. O próprio Clash Royale, por exemplo. Eu, depois eu posso até contar quanto eu já gastei no jogo. É, foi bastante. E... Mas é um corte bom. Quanto foi? Pega a boca e eu falo, mas... Deixa esquentar um pouco. Deixa a galera engajar. Mas o... Eu acho que a maioria da galera saca que, se não tiver barreira de entrada e eles puderem fazer o máximo de usuários possíveis, aderirem ao jogo, experimentarem o jogo e em determinado momento gastarem nem que seja 5 reais com o jogo, já valeu super a pena, porque não tem barreira de entrada. Eles não pagam nada pra estar ali. E se o jogo ele se hypa sozinho, ele começa a criar uma comunidade, ele começa a subir ali nas trends, por exemplo, da Play Store, da Apple Store. Então, a própria... Os próprios servidores ali começam a divulgar o jogo. Todo mundo começa a falar do jogo, a gente começa a criar conteúdo em cima do jogo e o jogo é disseminado pelas pessoas. Então, a maioria das empresas começa a colocar itens que são comprados dentro, que são... Como é que chama isso? Não é doméstico, é... É um item... Caseiro. Não, é um item que o jogo... Que não dá nenhum benefício pro jogador. Ah, seria alguma coisa... Último. Supérfluo. É, é que tem uma palavra específica, mas é isso. É um item supérfluo que o jogador coloca... É estético apenas. Estético, é isso. A palavra é estética, é isso aí. Então, é um item puramente estético que vai te diferenciar. Um chapéu, uma roupinha, uma case. Igual na vida real, uma bolsa da Chanel. É, é claro. Porque pra comprar uma bolsa como essa aqui... Meu Deus, por que eu tô falando tanto da minha bolsa? Não, mas essa bolsa aqui... Era um belo exemplo. Eu poderia gastar 10 reais pra comprar uma bolsa pra guardar exatamente o que tem aqui dentro. Só que isso não te daria o status... Porque hoje, com o nosso real, não tem nada que compra com 10 reais. Então, você deu um péssimo exemplo. Mas talvez na Shein consiga... 20, sei lá. 50. Mas tá, mas o ponto é que seria muito mais barato, se fosse pela utilidade prática, assim, disso, comprar uma bolsa barata. Só que tem todos os benefícios não práticos, supérfluos, estéticos, que essa bolsa dá. Um certo status. A ponto até de poder rever essa bolsa mais cara daqui a algum tempo. Sim, a gente não é um investimento. E a mesma coisa acontece nos jogos, né? Exatamente. Então, no próprio Free Fire, por exemplo, tiveram skins dentro do jogo que elas... As contas que tinham aquelas skins, as pessoas conseguiam vender. Isso é ilegal. Dentro da ética do jogo, é ilegal. Mas muita gente faz. E aí, eles começam a vender... É raro, mas acontece muito. A skin foi lançada 3, 4 anos atrás. Só apareceu uma vez no jogo. Só tem, sei lá, 100 mil jogadores com aquela skin. E o jogo tem, sei lá, 100 milhões de jogadores. Então, os jogadores começam a perceber que tem valor ali. E os outros jogadores querem ter aquilo. Então, pagam preço. É um símbolo de status lá dentro do jogo. O cara que fez morreu, né? Isso ajuda a valorizar. Mas veja, naquela sua pergunta inicial, o que a plataforma ganha? O Instagram não cobra nada da gente para a gente criar uma conta lá dentro. Então, quanto mais pessoas em uma rede, e um jogo é uma rede, mais valiosa aquela rede é. É o capital que eles têm de gente, né? Exatamente. É mais gente observando. É mais gente que pode, vendo que tem muito público lá, querer pagar publicidade. A Marvel pode querer criar um item específico lá dentro para ser famoso. Tem vários. Tem vários. Tanto no Fortnite quanto no Free Fire. Foram parcerias gigantescas que eles já fizeram com... A Marvel já fez lá. Casas de papel, o Free Fire já fez. Collab. E que tipo de coisa você já comprou lá, então, dentro do jogo? Então, eu gastei relativamente pouco no Free Fire comparado ao Clash Royale, que foi o jogo que eu mais cresci. Então, no Clash Royale... Como é que fala? Clash Royale. Tá, nesse jogo aí. Não vou repetir. Você comprou que tipo de coisa lá? O que acontece no Clash Royale é a dinâmica diferente. Então, se você pagar, você consegue abrir caixas e liberar itens para conseguir evoluir. Você acelera o processo. É como se você estivesse passando de... É tipo um... Um clapausos do... É. Exatamente. Olha, tem que falar minha língua, amor. Desse é o jogo que eu jogava. É isso. Tu consegue atingir esse patamar jogando durante meses ali. Anos, né? Mas demora muito. Só que tu pode adiantar esse processo digitando ali. Pagando. Então, o que eu passei a fazer é o seguinte. Olha, se os vídeos em que eu gasto gemas, que é a moedinha fictícia do jogo convertida para dinheiro real, né? Se os vídeos em que eu gasto gemas eu consigo ganhar bem mais do que o que eu gastei, eu vou passar a fazer muito vídeo gemando. Vale a pena. É, então eu gastei em torno de 100, 120 mil reais aí com o Clash Royale para ter minha conta toda maximizada, todos os itens do jogo. Pera, é quanto? Uns 110, 120 mil reais por aí. Mas isso gerou mais renda no canal, porque mais gente... Você reclama? Bem mais, né? Sim. Bem mais. Não, eu não reclamo se for realmente... Não, eu estou zoando. É um investimento. É um investimento para você, né? Tudo retorna. O que acontece é que eu diluí isso ao longo de 3, 4 anos de gasto. Então, se parar para ver, na verdade, eu gastei 1.500, 2.000 reais por mês em média, enquanto estava ganhando 20, 30 vezes isso, entendeu? Sim, muito mais. Aham, porque as pessoas assistiam você para... Exatamente. Você comprar esses negocinhos. Elas têm esse sonho de consumo, de ter aquele item, então elas assistem e ficam sonhando com aquilo também. É muito empolgante, né? E ver o que acontece quando alguém compra, né? Isso. E ninguém era maluco o suficiente, então eu fui o primeiro no Brasil a pegar essa grana dentro do Clash Royale e eu estava ganhando aí uns 3.000 reais por mês. E eu falei, pedi para minha mãe autorização, uma certa autorização. Eu tinha uns 19 anos, era a minha única grana ali. Tipo, eu nem tinha juntado nada. E aí eu falei, mãe, eu vou pegar meu salário do mês e eu vou gastar em um vídeo. Eu vou investir em isso. É. Aí eu fui o primeiro maluco a fazer isso dentro do Clash Royale, no Brasil. E aí eu gastei 100 mil gemas dentro do jogo. E o vídeo foi o meu primeiro vídeo que bateu um milhão de acessos dentro do meu canal. Então, ele repercutiu muito ali dentro da bolha. Então, eu consegui virar, vamos dizer assim, o cara que gasta dinheiro dentro dos jogos. Todo jogo que eu entro agora, eu gasto dinheiro porque eu sei que vai voltar. É o meu serviço dos games. Eu sei que o dinheiro vai voltar eventualmente. O gastador, entendi. A cara dele. Agora, qual desses jogos, ou talvez já tenha acontecido em mais de um... Não, peraí, peraí, peraí. Eu entendi agora. Você é ruim, mas você paga e vai subindo, né? É isso. Agora, agora você... Agora fez sentido, Gab. Olha, você aí que não é tão ruim. Você pode gastar um dinheiro e olha só o que acontece, Gab. Eu não sei, muita gente que é ruim, mas é engraçada. E é engraçado ser ruim também. Não, eu tô zoando ele, eu não sei. Eu devo ser muito... Mas é bem isso. O comentário mais comentado no meu canal é esse. Ah, juro? Ele é ruim, mas ele é gemado. O Geli é só gemado, mas ele é um noob. O Geli é só gemado, mas ele é um noob.